Fala meus vídeos como vocês estão, espero que vocês estejam maravilhosamente bem Eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez, como vocês estão vendo aí, eu tô aqui de volta com a saga de Sonic Frontiers Beleza? Agora que a gente zerou o COD, a gente consegue focar mais nesse game aqui até zerar, ok? Estão vendo aí os cocos todos fofos, né? Muitos bonitinhos inclusive, olha que fofo gente Eu não aguento, mas enfim, bora lá que a gente vai ter que coletar itens mnemônicos do Tails, hein? Bora lá fazer isso então Vamos ver o que nos aguarda aqui, beleza? Eu não sei quantos ciclos mnemônicos a gente vai precisar pegar Mas bora tentar pegar alguns, fazendo o caminho já pra onde é o objetivo, né? A gente pegou bastante item mnemônico já, mano, mas enfim Isso não quer dizer que é o bastante, né? Nunca quer dizer que é o bastante, né? Bora lá, vamos ver o que a gente acha aqui Qualquer coisa interessante eu apareço aqui também, né? Se eu tiver algum corte ou algo assim Não lembro se eu já passei por aqui, eu acho que já, né? Porque não tem mais nada Já deve ter feito isso aqui já Eita Eu fiz errado, hein, rapaziada Ih, rapaz Quebrou o jogo Ó, mas tem um item mnemônico ali, mano Será que é por... É, com certeza é por aqui, tá? Pera aí Eu vou pegar... Ih, cara, calma Tá, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que isso, Sonic? Meu Deus Tá, beleza, vamos lá Vamos lá que vai dar bom Calma aí Vai dar boa Boa, pegamos Deve ter um aqui pra cima também, né? Já que tem essa parede aqui, né? Calma aí Ai O que é isso, velho? Tá maluco, mano? Isso aqui é novo, a gente não conhecia esses... Esses espinhos aí não, enfim Ai, tomei Puts, mano, quando eu fui ver... Vai dar de boa A gente ainda tem bastante... Quase, hein? Tá, tem um item mnemônico aqui em cima, né? Tá, beleza Pegamos mais um... É... Como eu tava falando antes, eu não sei quanto a gente precisa, mano Não sei nem se dá pra ver isso, pra falar a verdade, viu? O mapa aparentemente bugou e não quer abrir agora Não sei porquê Mas, enfim Daqui a pouco ele desbug e a gente descobre, né? Até tirei o print pra ver se não tava cortando o botão errado, né? Mas, enfim Esse jogo, às vezes, tem dessa, gente Às vezes, o botão bug não abre o negócio Mas, tudo bem Bora procurar mais item mnemônico Esse lugar aqui da ilha é meio estranho, né, velho? Parece um vulcão, né? Será que é um vulcão isso aqui, mano? Ah, deve ser, né? Pô, ainda tem lava a ilha inteira Partas super partidas Pô, será que é um vulcão? Aí, agora abriu Tá Eu achei que talvez pudesse mostrar Quanto que a gente precisasse Mas eu acho que não tem como, né? Acho que só a gente indo lá Onde o Tails tá mesmo pra saber Então, bora fazer o seguinte Bora fazer aquilo que eu tinha falado Bora indo pra lá E aí, no caminho, a gente procura Vai procurar esses itens mnemônicos, né, mano? Ó, tem mais alguns aqui pra gente pegar Bora pegar esses aqui Pra não ter erro Ai, calma É, do medo, né? Pegou mais um Ah, já, hein? Coisa boa, hein, gente? Achei que ia demorar um pouco mais Mas é isso, então, rapaziada Eu vou... Olha, tem uma fase de portal aqui Eu vou... Inclusive Essa parte do mapa não tá liberada, né? Não Eu vou... É... Na verdade Calma aí Ah, pegou mais um monte de coisa boa Vamos ver o que o Tails quer Porque tem esse Tails aqui Vamos ver o que ele fala E a gente vai pra lá E tá dando eco, gente E tá dando eco, gente Aí fica a questão, né? Pelo que eu entendi, gente Pelo mapa sempre vai ter um Tails, um Knuckles, um Miami aí Pra dar umas informações adicionais do jogo pra gente, né? Eu não vou fazer essa fase de portal agora Vamos dar uma decorada aqui Onde é mais ou menos Só pra, né? Caso a gente precise voltar aqui Tá É perto desse quadrado, desse retangolinho aqui, né? Tá, beleza É... Eu vou lá onde o Tails tá Quando eu chegar lá eu volto, tá bom, gente? É um pouco longe Então talvez eu demore um pouco pra chegar Ainda mais tem essa montanhona aqui Que provavelmente não deixa a gente subir, né? Da forma que seria mais fácil, né? Que no caso é por aqui Tá vendo? Mas enfim Eu vou lá, gente Quando eu chegar lá no Tails Eu volto, beleza? Já volto Bom, gente Tô aqui de volta Já chegando onde o Tails tá Depois de muito tempo Nossa, véi De verdade Essa acho que é a ilha que eu mais odeio nesse jogo Que eu menos... Que eu menos gosto, né? Que eu mais odeio não Porque eu não dei as outras não Mas enfim Bora ver o que ele quer Bora lá E é isso daí Ué Ai, o jogo bugou, rapaziada Pera aí, mano Deixa eu... Putz Tanta hora pro jogo bugar Ele vai bugar na hora que eu chego aqui, né, véi? Meu Deus Ó, não consigo abrir o mapa Não aparece o comando pra apertar na cabeça dele Enfim Esse jogo tá com uns bugs Um pouco chatos, eu diria, viu? E esse é um deles Mas eu já volto, gente Tá bom, gente Agora sim Voltei aqui Já apareceu o comando pra apertar Beleza? Bora lá ver o que ele quer Pular essa animação que a gente já viu, né? Ei, little bro Você se sente melhor? Sim Essa toda a experiência Me deu um tipo de claridade Quando isso é tudo Eu acho que eu preciso Deixar-me por um tempo Eu não posso crescer Meu potencial completo Se eu sempre falo em você Se isso é ok Você é livre de ir De sua própria maneira Eu acho que você Você só... Me arrastou um pouco mais rápido Do que eu esperava Puf Você está dizendo que eu te empatei? Não põe É Calma aí, irmão Sou o protagonista do jogo Não tem como Vai levar um pouco a ficar acostumado Mas Aqui é você A atingir novas altas Partner Puf Ih Ih, é verdade, né? Caralho, que loucura, moleque Já está esquecido disso também Ih, olha lá É uma amigua Uma família Cora de amor E não genética Tudo que eu quero Eu gostaria que eu nunca tivesse visto isso É muito mais fácil Acertar o futuro Quando eles eram simplesmente inimigos É Mano, ela vai vir para o nosso lado Caraca, como que o robô chora, moleque? Chora olhos, será? Oxe Pois é, cara, não é robô Enfim Não vou nem entrar nesse ponto aí Mas Peraí, depois eu falo Vai passar animação triste Agora eu acho que é o momento que Ela se vira contra o robô tinico Não é, mano? Não tem como Mano, ela chorar é um bagulho doideira, viu? Vem cena de anime essa parte Pô, de verdade Acho que a gente não vai ter nenhuma missão Para fazer, né? É Precisamos de chave de cofre Tá, beleza É Tinha aquela fase que eu falei Que estava perto, né? Isso aqui não vai dar resumo nenhum, né? Não Tinha aquela fase que eu falei Que estava perto, né, gente? Que era perto do quadradão Era perto daqui, ó Mais ou menos por aqui, né? Que precisava só de uma Sei lá Vou marcar aí e a gente vê, né? Precisava só de uma De uma engrenagem Exatamente o que a gente tem É Bom, vamos fazer esse negócio aqui de mapa Enquanto eu falo algumas coisas Hoje é dia Hoje é dia 26 de dezembro, né, gente? Ontem foi Natal Queria desejar para vocês um Feliz Natal Agradecer a todos vocês que me acompanham Que assistem aos gameplays aqui Eu sei que a maior parte do canal Assiste os shorts, né? Mas é normal também isso Porque, enfim O público de shorts Normalmente não vê vídeo muito longo, né? Tem gente que vê os shorts Estava rolando feed Nem entra no canal Então faz parte Mas quero agradecer a todos vocês aí Que assistem aos gameplays Que gostam delas Acho que eu falei sério, né? Eu tô gostando bastante De gravar essas gameplays Para esse canal, mano É um estilo de vídeo Que eu me divirto bastante fazendo Então muito obrigado A todos vocês aí Que me acompanham Que me assistem Que gostam dos vídeos curtos Os vídeos longos De todos os vídeos daqui, beleza? Estou eternamente grato a vocês E é isso, né, gente? Estou naquela semana que É um porre, né? Essa semana aqui Entre Natal Do novo é triste demais, rapaziada Porque... Pô, é mó preguiça Para fazer qualquer coisa, mano Eu mesmo tô, porra Muita preguiça de gravar vídeo Fazer qualquer coisa Eu só queria dormir Até porque, enfim A gente trabalha com internet E a gente quase nunca descansa, né? Entre aspas assim Tenho a vantagem Tenho o privilégio, né? De trabalhar com o que eu gosto E de, porra Trabalhar a hora que eu quero Acordar a hora que eu quero e tal Só o fato de não pegar transporte público Todo dia aqui em São Paulo Já é uma vitória pra mim Mas, creio ou não Todo mundo merece um descansar às vezes, né, mano? Então... Às vezes acaba sendo um pouco cansativo Mas eu não ligo muito pra isso, não Tô fazendo o que eu gosto E é isso Que se foda Mas é isso, né, rapaziada? Eu vou... Depois desse momento aqui De conversa com vocês Eu irei... Lá? Na fase de KOF Ok? E aí, na fase de portal Na verdade, quando eu chegar lá Eu volto Não, pra esse lado não, pô Tá lá Ué Por que que... Mano Que ódio, velho Muito bem Mano É muito sensível Tipo, a física não existe nesse jogo Tá ligado? Mano Ele começa a cair mais rápido Será? Olha isso Para essa Para, moleque Eu queria saber se tinha um jeito De ir pra lá direto Mas eu acho que não, né, mano Eu vou ter que passar pelas Ah! Pô, achando uma fase de portal aqui Ah, então Todo respeito Vamos jogar Vamos jogar aqui mesmo É que essa aqui a gente não sabe também Nossa Aqui não tá nem revelado Tá bom, tranquilo Bora então nessa daqui, gente Vamos ver como que é E é isso daí, hein Bora lá Tomar uma agulha para hidratar a garganta, né Tá É... Trinta rings E é isso aí, hein Bora lá ver Três do dois Essa fase aí Bora lá ver o que que acontece Bom, gente Como de costume aí Vocês já sabem Eu... Não irei... É... Passar correndo Essa fase aqui, tá? Pelo menos a primeira vez Vamos passar de boa Para a gente ver no... Os rings Para a gente tentar pegar Ring vermelha também Tá ligado? Aí a gente... Ai! Para a gente não precisar Ter que voltar muitas vezes aqui E já dá um adianto Para a gente também, né Ó, por exemplo Já perdi uma ring Já perdi uma ring Lá de trás Não sei se vocês viram aí Mas tudo certo Essa fase parece ser curta, né Já pegou a... Pelo último ring Ai, B Eu apertei o botão certo? Nem sei A apertei Mas ainda me confundo Às vezes com os comandos Do fit, mano Já vê se a ring vermelha Tava lá em cima Mas não tá não Quer dizer, eu acho, né Bola devagar aqui Para não... Fazer caquinha, né, velho Eu não quero perder Minhas rings agora não Mas agora que a gente Tá de buchinho cheio já Ué, tá A gente deixou de pegar Pô, até caí ali Mas tudo bem A gente deixou de pegar Duas rings então Duas rings vermelhas, né A última que eu não vi Em momento nenhum E a segunda Que eu vi lá atrás Mas, enfim Bora procurar depois E na segunda vez Que a gente jogar, né E ver o que acontece ainda, mano Ah, tá aqui Tá, então a gente Só não pegou a segunda Tranquilo Tá bom, gente Vou tentar então Passar aqui de novo A fase Para pegar a ring vermelha Que ficou faltando E tentar passar um tempo S também, né Bora lá então Ver o que acontece Já volto Foi, rapaziada Nossa, eu achei que ia devorar Muito mais pra passar no rank S, viu Mas foi rápido O final é a terceira tentativa Porque também é um recorde Mas tudo bem Bora lá Bora sair então aqui E ver se a gente precisa De mais char de cofre ou não, né Bora ver Deixa eu pular essa animação Ah, bora ver Ah, gente Já pode ir lá buscar a esmeralda Ih, tá solucido Dá pra ir buscar a esmeralda já Ih Tá, tá pertinho a esmeralda aqui, mano Putz Tá lá em cima, moleque Caramba Tá pertinho, viu Só tá no céu Tá, a gente vai ter que achar O jeito de subir lá, né Deve ser pra lá Não sei se eu vou cortar Porque tá muito perto mesmo, mano Então, enfim É, mas tem que tá Algum jeito de subir lá, né Não é possível Ah, não é minha pagina Como será que comete Essa loucura Será que é por aqui Enfim Vou tentar descobrir, viu, gente Quando eu souber aqui Eu aviso vocês Porque eu não sei não Pra falar a verdade Bora tentar Ah, eu acho que é da Ah, eu acho que é daquele lado Tá, quando eu chegar lá Eu volto, tá, gente É ali sim Com certeza é ali, mano Aqui, ó Tem um cano que sobe Tá vendo É ali, ó Tá, beleza Bora lá, então Deixa eu subir Quer dizer, eu espero Que seja aqui, pelo menos É porque se não for aqui Não tem outro lugar pra ser, não Ai, eu fui Pô, eu tô só indo pro outro lado, hein Era pra eu ir mais perto De onde ia que eu ia, hein Não ia falar nada não, hein Sem farpa Bora lá Bora lá Caramba, hein Que for o arquiteto que fez a pista Nesse fogo daqui, gente É sacanagem, pô Ah, eu achei que já era 3D A visão mania não Tá, então beleza Pode fazer Eles foram muito criativos Fazendo esses caminhos Até os copos Até os vocais, mano Isso é algo que não tem O que reclamar nesse jogo Tá ligado? Eles foram muito criativos Em quase tudo Pra falar a verdade Mas O jogo tem alguns errinhos Igual a todo jogo, né, mano Vocês viram os bugs que tenho Que eu já sofri com eles Essa ilha aqui em especial Eu tenho algumas reclamações Para fazer Mas, enfim Não é nada que vai Nossa, o jogo é horrível Por causa disso, sabe Só umas coisas que não me agradaram Como jogador mesmo Talvez, sei lá É, você jogue E ache legal Justamente por causa Do que eu não gostei também Enfim, vai saber, né Cada um é cada um Mas isso eu faço depois Em um vídeo futuro Quando eu zerar o game Bom, tem um Tails aqui Bora ver o que ele quer O que ele vai falar, né Na verdade Hmm A toda a razão Por que nós viremos aqui Foi porque nós detectamos Que as Esmeraldas do Caos Que foram criadas aqui Você descobriu algo Eu estou tentando Colocar os pedidos juntos A tecnologia antiga Foi construída específicamente Para as Esmeraldas do Caos E morrer em suas poderes All of the Starfall Island Systems Even Cyberspace Were in a kind of stand-by mode Without the Emeralds To power them Once the power supply Was restored, though Someone would have had to Boot up the systems And get them running I think I can guess who Quem será que foi, né Enfim Bora pegar a Esmeralda Da Caos aqui Vai, gente Mano, eu vou pular Essas cutscenes Porque eles já viram Um monte de vezes É sempre a mesma coisa Ele vai dançar depois Não sei se ele dança nessa, né Não, nessa eu não danço não Tá, e agora a gente tem Que encontrar o Tails Tá, onde ele tá Ele tá pertinho também, mano Então bora lá já Ai, papai Calma aí Ele tá perto É só a gente cair aqui Que tá de boa Tá Não vou nem cortar o vídeo, né, mano Posso ficar enrolando vocês aqui Falando sobre a vida, né Ah, gente, a vida é triste, né Pô, final de ano Peguiça, queria estar na praia Tá calor pra correr em São Paulo Beleza E é isso, chegamos no Tails Bora ver o que ele quer Eu estava estudando essa porta Enquanto você estava explorando a isla Ele soou como se não Enfimou de dentro Ótimo Então, como nós abrimos Vê aquele switch Na próxima da porta I think it'll react to the cyber energy Stored in your body There's no telling what's on the other side Hum Vai lá quando estiver pronto? É, I'm always ready Eu quero ir agora Ai, eu esqueci de desativar isso, gente Eita Perdão aí pelo alerta, tá, gente Eu esqueci de tirar Antes de começar a gravar Oxê Um pinball do nada, moleque Uma porta que guarda um mistério, hein Então, pinball O local antigo com aspecto familiar Conclui o cabra-cabeça Pra ver o que acontece Tá bom, bora lá Peraí Pô, mano, eu jogava muito pinball Meu pai é uma pessoa com ação de pinball, gente Vou jogar alguns com ele já, tá ligado? O que a gente tem que fazer A gente tem que atingir Essa pontuação ali, né Caramba, rapaziada É muito bom Vai Nossa, eu peguei sem querer isso aqui Mas tudo bem Você quer ir naquelas, né Pô, mano Muito legal ele ter colocado essa mecânica aqui do nada, né Mas, nossa, mano A pontuação que tem que atingir É muito alta, velho Vocês podem ver que o multiplicador de pontuação Ali embaixo Ele tá aumentando aos poucos, né Por mais a gente vai jogando e tal Então eu acho que não vai demorar tanto assim Por causa disso Mas, mano Gente, olha a pontuação que a gente tem que atingir Olha aqui A gente atingiu até agora, tá ligado? Ai, não Meu Deus, velho Quase que acabou a minha bubô ali Sai daqui, mano Provavelmente quando a bolinha cair A gente vai pontuar muito também Então, tipo assim Vai ser algo bom pra gente, né Vontajoso, pelo menos Pô, mano Eu queria atingir o vermelho ali, velho Mas tá difícil, viu Aí, foi Pensei que eu sou muito bom, né, mano Até agora eu não perdi É, treinei muitos anos isso daqui Por que não? Calma aí Calma aí Ô, meu filho Talvez o jogo até queira que a gente caia, né, mano Vai estar bem Vai estar até 64 já O multiplicador de pontuação Creio eu que quando a bolinha cair Pelo que eu me lembre É... Na verdade eu acho que tá diferente Eu acho que já tá valendo mais conto mesmo Eu ia falar que eu achava que quando a bolinha caísse A pontuação que a gente fez É... Ia ser multiplicada por 64 Por 128 agora Mas creio eu que já Já esteja contando já Tipo, a nossa pontuação já tá bem maior agora Como vocês podem ver Acho que vai ser mais... Ah, pô Mancado, hein Olha isso O multiplicador zera, mano Caramba, velho Pô, sacanagem, viu, rapaziada Bom, acho que eu vou acabar cortando essa parte Pelo menos uma parte dela, né Não tem muito segredo nisso daqui É só a gente jogar pinball mesmo E fazer ponto Então, enfim É... Eu não sei o quanto tempo que tá dando de vídeo até agora Se não tiver não muito longo Eu não vou cortar, não Mas se tiver Eu volto quando Eu tiver perto, pelo menos Tá bom, gente? Pra não tomar muito tempo de vocês também, não, né É porque ficar vendo um pinball aí Deve ser chato Mas é isso De qualquer forma Eu tenho que ficar falando também Porque caso Eu não corte, né Ficar só vendo minha cara Jogar pinball É pior do que ficar vendo só pinball Tô quase chegando na metade Da pontuação necessária, hein, rapaziada Caramba, mano Mas o número da pontuação é muito alto A gente vai zerar o game depois disso? Não é possível Pesa boa Nice Calma aí Deixou rodar a bolinha, né, meu? Rodar a bolinha Roda a bolinha Tá acabando, hein, gente? Tá acabando Da pouco acaba Gente Desculpa, gente Eu ia desativar depois Mas eu Começou aqui aí, né Bem que se pelo menos Alguém que se inscreva E estiver vendo o vídeo Vai achar legal, né Vai pressionar outra pessoa e tal Quem só soube deixar isso mais feito Porque pressionou isso Pera aí, hein Alguém já tá acontecendo ali Ah, a gente já atingiu Será que a gente tem que mandar a bolinha Lá em cima agora? Ou só ficar aí? Vamos ver Caramba, tá difícil agora, hein, mano Acho que é só deixar a bolinha cair mesmo Vou deixar ela cair então pra mim Pera aí Agora ela não quer cair, né Ué Ah, você tá de sacanagem, velho Eu apertei pra sair da operação Achando que tinha que sair Mas não Pô, gente Eu já vou resolver Só que eu já volto, tá? Tá bom, gente A gente já tá chegando Ih, meu Deus Parece que caiu A gente já tá chegando aqui de novo Na pontuação necessária Beleza E bora tentar entender isso aí, mano Porque eu achava que Quando chegasse no No final Que é agora, no caso Fosse parar, né Sozinho, pelo menos Mas pelo jeito, não Então, tipo assim Não sei, tá ligado Bora esperar aqui Ver se tinha que mandar lá Ai, tinha que mandar lá Dentro mesmo, mano Pô, que loucura Mas tudo bem Pelo menos a gente conseguiu passar Que loucura Tchau O que é isso? Ah, é o titãzão dessa ilha, né? O titãzão, né? O robozão, pô. Ah, se bem que, enfim. Caramba, esse daí parece que é da hora, hein, velho? O que é isso? O que o que o que o que fez 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 uma erupção. E o robozão cairou a banca de cloud e revelou... ... algo. O que é isso? Ei, eu vejo a minha grande maioria de máquinas de pinball, eu sei uma quando eu vejo uma. Essas eram realmente parte das ruínas originais? Eu quero dizer, a tecnologia aqui é um dos Eggman, e é mais velho que o antigo. Eu acho que o amor de pinball predate a liberdade. O protagonista, irmão. A força do protagonismo comigo, do protagonismo comigo. Coisa boa, hein? Coisa boa, rapaziada, coisa boa. Mas é isso, gente. Muito obrigado você que assistiu até agora, beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai lá macetar o Titã na porrada, ok? Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação. Sempre que eu gostava de novo aqui no canal, e sempre que eu começar uma live aqui no canal, faço live todos os dias aqui no YouTube mesmo, a partir das 20 horas, beleza? A famosa 8 da noite. Então me segue aí, pra não perder nada, ok? Me sigam nas redes sociais, todas elas estão na descrição. O arroba vai estar aparecendo aqui embaixo também, como de costume, beleza? Nelas eu também sempre posto quando tem vídeo novo, quando eu tô em live. Posto coisas sobre games, sobre outros assuntos, sobre a minha vida pessoal, caso você esteja interessado. Então deixa de me seguir, pra não perder nenhuma atualização. Entra no servidor do Discord Live também, o link tá na descrição, que clicando no link você já vai estar dentro do servidor, e às vezes eu converso com o pessoal lá, enfim, o pessoal interage bastante. Então entra lá, pra se manter por dentro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí abaixo se você tá gostando dessa saga, se você gosta desses vídeos de gameplay, de vídeos mais longos. Que jogos você gostaria de ver aqui, caso você queira comentar, beleza? E é isso, gente. Fiquem bem. Beijo no papelão de cada um. Continuem sendo os lindos com a seleção. E até a próxima. Tchau!